Olá amigos do canal Cozinha para Iniciantes! No vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa delícia de rosca húngara pessoal de doce de leite com coco. Olha que maravilha! Esse pãozinho pessoal campeão de venda nas padarias e você vai aprender a fazer aí na sua casa. Tanto para o fácil venda ou até mesmo se você quiser degustar um delicioso pão pessoal caseiro mas aí com qualidade de padaria na sua casa pessoal. Fica muito fofinho essa massa é campeã e recheado com doce de leite aí ó vale a pena você fazer tá? Então fique ligadinho nesse vídeo não saia daí não porque logo após a nossa vinheta você vai aprender a fazer toda a receita e também vai saber os ingredientes da receita. Vamos lá? Vamos à receita? Bom pessoal para fazer a nossa massa da nossa rosca húngara de doce de leite eu vou colocar aqui na bacia 300 ml de leite temperatura ambiente tá bom? Então acabei de colocar o leite vou colocar duas colheres de sopa de essência de baunilha Dois ovos inteiros que eu vou dar uma batida neles aqui para me ajudar aqui na mistura facilitar né? Meia xícara de óleo a xícara que eu tô medindo é 250 ml tá? Vou colocar aqui cinco colheres de sopa de açúcar e meia colher de sopa de sal Também vou colocar aqui na bacia pessoal 20 gramas de fermento biológico seco tá? 20 gramas de fermento biológico seco se você for usar o fresco pode ser aproximadamente 30 a 40 gramas tá bom? Vou dar uma pré misturada aqui pessoal de farinha de trigo nessa receita eu vou usar 650 gramas tá bom? Vou colocar 600 gramas aqui vou ficar com 50 para depois acertar essa massa tá? Vou colocar lá aos poucos aqui e vou misturar com a colher até a farinha absorver todo o líquido aqui E aí fica mais fácil para poder trabalhar com as mãos que aí não vai grudar muito nas mãos tá? Lembrando que essa massa pessoal ela é macia tá? É uma massa mais para o mole aí mas não acrescente muito mais farinha do que eu vou colocar lá na descrição Para você não correr o risco de perder a receita até o pão ficar duro Então ele macio assim a massa um pouco mole assim você vai sovando ela de 10 a 15 minutinhos Quando chegar próximo da hora que a massa está chegando no ponto você passa um pouquinho de margarina na bancada que ela vai soltar Ou esfarinha um pouquinho com farinha para ela soltar ok? Olha aí já deu tempo uns 15 minutinhos sovando Passei um pouquinho de farinha coloquei no saco plástico Vou amarrar aqui vou deixar ela descansando pessoal De 20 a 30 minutinhos tá? Para ela descansar e depois já volto com vocês para podermos abrir aí modelar os nossos pãezinhos tá? Olha só já dei aquele salto no vídeo Vou colocar ela aqui na bancada e vamos abrir ela aqui é um quadrado aqui grande aqui para depois estar recheando tá? Não abra muito fininho tá? E essa massa é muito importante você ter um meio termo aí tá? Não pode abrir muito fino e nem muito grosso tá? A minha aqui pessoal ela ficou aqui praticamente uns 5 milímetros tá? Olha abri ela agora eu estou usando aqui pessoal doce de leite tá? Aquele doce de leite forneável que serve também para pizza É... Eu tenho aqui 1 quilo de doce de leite Vou espalhar por toda a massa aqui É muito facinho de fazer esse modelo de pão de rosca húngara Eu já tenho aí no canal Escola de Salgados aí ele com recheio de coco E estou fazendo esse aqui para cozinha para iniciantes com recheio de doce de leite tá? Só na hora de finalizar que eu vou jogar um cocozinho Um coco por cima para dar aí um acabamento Olha espalhar bem o doce de leite Depois você vai vir enrolando como se fosse um rocambole É importante você abrir bem a massa tá? Para ele ficar assim... É... É numa medida legal de massa e recheio Se a massa ficar muito grossa o recheio acaba sumindo tá bom? Olha só Agora eu vou cortando aqui pessoal Dois dedinhos aproximadamente cada tamanho tá? Uma dica para essa rosca húngara pessoal Para que ela fique bem fofinha, bem saborosa É você deixar ela fermentar bem depois que você colocar no tabuleiro tá? O meu tabuleiro aqui eu passei margarina E untei, polvilhei com farinha por quê? Porque o doce de leite vai estar em contato com a forma Aí essa farinha depois vai facilitar É na hora de você soltar os pãezinhos tá? É... Não se preocupe olha só Olha o tamanho deles pessoal Eles vão quase que dobrar de tamanho Isso é importante para que ela fique fofinha Depois de pronta tá? Olha só Cresceram bem Deixei ela em lugar abafado É... E agora pessoal Vou pincelar Aqui no meu aqui pessoal O tempo frio Ele ficou quase uma hora para chegar nesse tamanho aqui tá? Mas isso depende muito da temperatura ambiente do dia E no lugar que você vai colocar Se vai estar abafado Se vai estar em um lugar mais fresquinho Entendeu? Aí o importante é você olhar como ele ficou aqui E deixar o seu parecido Entendeu? Que você vai ter o mesmo resultado Tô pincelando com gema Vou levar para o forno pessoal De 180 graus De... É ligado no mínimo de 15 a 20 minutinhos Minutinhos Ligar ele Tá? Ele vai assar pessoal De 35 a 40 minutinhos Tá? Vou colocar na parte mais alta do forno É... Para ele dar aquele douradinho em cima E ficar bonitinho Tá? Vou colocar o meu aqui no forno Já falei o tempo né? Já falei a temperatura E... E aí vou voltar Que nós vamos ainda passar um leite condensado Finalizar com coco Esse pãozinho que é maravilhoso Esse pãozinho pessoal Para você que está aí Que faz o face venda É uma ótima opção também Tá? É uma boa pedida aí Que as padarias quase não tem Não quer ter o trabalho De estar fazendo esse pãozinho Que ele é bem trabalhoso Tá? Olha aí pessoal Depois de assado Olha como ficou É... Bonito o pão E ficou fofinho Por quê? Porque eu deixei fermentar bem Olha Você perceba A grossura do recheio E a grossura da massa Tá? Tá quase que igual Tá? Então tá bem recheado E o pãozinho Tá bem fofinho Agora eu vou finalizar Ele já Com um pouquinho De leite condensado Por cima Só para grudar o coco Tá? Você pode Se você não quiser Colocar ele com coco Você poderia só Vim com açúcar Açúcar de sonho É... Com a peneirinha Jogando por cima dele Tá? Mas eu gosto do coco Coloquei o leite condensado E polvilhei o coco Olha Ele está finalizado aí Maravilha pessoal Ficou muito fofinho Desmancha na mão Vale a pena você fazer Eu tenho certeza Que vai fazer maior sucesso Aí na sua casa No lanche No café Ou até mesmo Para o face venda Ok? É... Tá aí pessoal Mas esse vídeo Se você gostou Corre lá É... Ajuda o canal Cozinha para iniciantes É... Deixa o seu like lá Taca o joinha Para o canal Se você puder Compartilhar qualquer vídeo É... Do canal Inclusive esse aqui ó Manda pra alguém Que tá desempregado Tá precisando fazer um dinheirinho Manda essa ideia aí Pra eles É... Compartilha o vídeo aí Do canal Cozinha para iniciantes Qualquer dúvida Vai lá nos comentários É só perguntar Que eu vou responder Pra vocês Olha que maravilha Como o sol tá fácil O truque lá da farinha É... Polvilhar com farinha No fundo Olha que massa fofinha Eu tenho certeza Que vai fazer maior sucesso aí Ok? Um beijão pra todos Pessoal Um grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau